Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Diário dos Sonhos. Eu espero que todos vocês gostem. Deixa o like, se inscreva aqui embaixo e bora começar! E pra começar, temos ele aqui, pessoal. Sim, temos esse sonho aqui que eu vou falar agora, que é... Bom, eu estava assim, né, indo passear na casa de alguns amigos, assim, né, e eram meus dois amigos, assim. Um é meu melhor amigo e a outra é meia amiga, assim. E a gente estava indo, é, passar um tempo de férias em uma casa, assim, juntos. E o final dessa história é bem doido, que amanhece, aí uma, essa minha amiga, ela tá lá conversando com outros amigos meus, né, de outro lugar, assim, que apareceram do nada. E eu e meu melhor amigo ficamos lá dentro da casa conversando e tudo mais, assim. E esse foi o primeiro sonho, bora para o próximo. E para o próximo sonho, temos ele aqui, né, eu sonhei que do nada começou a aparecer um rato, é, aqui em casa. E eu, eu acho que o meu cunhado e meu pai começamos a procurar o rato, só que o rato era um rato falante e começou a correr pra todo lado reclamando da gente, né. Nossa, foi o maior susto, mas tá tudo bem, tá tudo ótimo, esse sonho foi doido mesmo. Então, foi isso, então, bora encerrar. E encerrando mais um Diário dos Sonhos por aqui, eu espero que todos vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva aqui embaixo e... Tenham bons sonhos!